vários checklists para conhecer na vida vamos ver eu quero conhecer vamos ver aqui vem um novo challenge um de street quem e julian crossover Leve-a-se! 17 personagens, Season 1, PES, mais 5 personagens. Agora já apresentou 1 e 2. Quem vem é Summer. Um desse daqui deve ser o Andy e o Joey. Eu não tenho muito hype não, mas pode ser que se tiver gameplay aí eles explicando melhor o jogo a gente possa gerar um hype. Lembrando que a nossa ideia é fazer até meio dia aí com a Capcom, né? Mas eu tô começando a repensar, viu? O Felipe Almeida... Eu também concordo... Também não, eu concordo com isso porque eu lembro...